Viram o sol? Oi, meus amores! Eu acho, gente, que ele ganhou na megacena de novo. Como vocês estão? Mais uma aula aqui, né? Pró Maria e Anderson com vocês, né? Terça-feira! Quem aí tá animado? Alguém consegue estar mais animado do que Anderson? Porque é quase que impossível, porque Anderson tá o cúmulo da animação, gente. Ganhou na mega, tenho certeza. Já é o segundo prêmio dele, viu? Vamos lá? Nossa aula de número 107, né? Vamos continuar com o quê? Nossa tem mágica da semana aí, que é o quê? Profissões, as profissões. Hoje, dia 29 do mês 6, de 2021. Bom, área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Bom, o que será que matemática tem a ver aí com as profissões? Será que tem muita profissão que a gente precisa da matemática aí? E agora, o que será que vamos aprender hoje? Muita coisa bacana, com certeza. Bom, mas antes da gente começar a aula, né Anderson? Vamos pedir aquele velho e conhecido o quê? Like. Já curtiram o vídeo da gente aqui embaixo? Vamos lá, gente. Curte aí. Curte o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal da Seduc. Deixa aquele comentário bacana, que é pra depois a Pró dar, ó, aquele print legal e colocar aqui nos slides. Quem sabe o seu comentário bem bacana, né? Aparece aqui. Se tiver usando o perfil, né? De uma outra pessoa, né? De uma outra pessoa, se identifica, coloca seu nome, coloca a sua escola, o nome do seu professor, certo? Pronto. Vamos começar. Pró, Maria e Anderson, né? Com vocês aqui agora, terceiro ano. Vamos começar. Já fizemos nosso aquecimento, não foi, Anderson? Agora é aula, né? Bom, se você acha, né? Que matemática é um bicho de sete cabeças, bom, imagine só o que achavam os homens das cavernas, né? Primeiro que eles nem tinham esse conhecimento prévio aí do que era matemática. Eles conviviam com noções de matemática sem desconfiar que ela está em toda parte. Então, matemática, né? A gente fala, ah, muita gente aí diz, matemática é difícil, mas vocês não conseguem imaginar que matemática está em tudo. Na verdade, a matemática não é difícil. São vocês, na verdade, que acham que matemática é só aquilo que está lá no caderno. Mas quando a gente vai no mercado, olha a danada matemática lá. Matemática está em tudo e a gente vai descobrir isso aqui agora. Não necessariamente agora, né? Mas no decorrer aí, dessa aula. Bom, mesmo há muito tempo na pré-história, né? Nossos antepassados já tinham a noção dos números, né? Claro que eles não sabiam contar, assim como a gente aqui agora, né? Eles não contavam dessa maneira que a gente conta. Mas percebiam que as coisas mudavam numericamente. Oxe, como assim, Pró? Não sabia contar, mas sabiam que existia essa questão de números, é bem isso. Não, eles sabiam, eles percebiam o quê? Que as coisas mudavam ao quê? A quantidade. Eles sabiam da existência da quantidade, muito embora eles não conhecessem o número como a gente conhece aqui agora. Bom, por exemplo, né? Que os dias passavam e os filhos estavam o quê? Aumentando. Que os dias passavam, que vinham o quê? Um depois do outro, um depois do outro. E que a quantidade de filhos acontecia o quê? Ela iria o quê? Aumentando. Partia de um e aí ele percebia o quê? A questão da quantidade. Inclusive com relação à caça, né? Que essa questão da quantidade de um, dois, a gente conta de um, dois, mas como eles não tinham esse conhecimento do número, eles sabiam o quê? Do pouco e do muito. E pouco e muito é o quê? Matemática, certo? Olha só essa imagem, né? Eles olhando aí, né? E pensando o quê? O tamanho do peixe, eles estão falando de tamanho. Quando a gente fala de tamanho, a gente está falando de comprimento. A gente pode falar sobre peso, a gente pode falar sobre várias coisas, certo? Bom, começaram então a gravar em ossos essas noções, de quantidade, já que devia ser difícil guardar tudo aonde? Na cabeça. Então eles pegavam os ossos e eles iam palhando, riscando, para marcar, pronto. Olha só, Anderson, né? Saiu aí para caçar e voltou, por exemplo, com quatro peixes, né? Foi a pescar e voltou aí com quatro peixes. E aí cortou, ele foi lá e riscou no osso, marcando, que foram quantos? Quatro. Ele fez o quê? Marcou a quantidade. E a partir daí começa essa ideia de número, né? Esses ossos entalhados são os registros mais antigos que existem, de mais ou menos aí 20 anos atrás. 20 mil anos atrás, imagina, 20 anos atrás, é coisa... Pois é, 20 anos atrás, imagina só, 20 anos atrás, os números eram mais novos do que eu. Pois é, Anderson aí, que tem quase 100 anos, né? Para me bater no final, não, né? Agressão ao coleguinha não pode. Mentira, Anderson é jovem. Olha a carinha dele, gente, como ele tá... E percebam, Anderson cortou o cabelo, olha só, deu um tapa no visu. A pró aqui também, até botei meu lacinho de volta, Anderson, para você não ficar se amostrando sozinho. Pois é, aqui, ó. Vou começar a usar laços de volta, porque eu usava para dar aula na escola, vou voltar a utilizar. 20 mil anos, viu, gente? A pró realmente leu a informação aqui errada. Aos poucos, né, os povos primitivos aprenderam a usar os dedos das mãos e dos pés para lembrar pequenos números, né? E a gente sabe contar, inclusive a pró já orientam, ou vocês dizem que, ah, não, tá com dificuldade, tenta contar nos dedinhos, a pró mostra, inclusive, os dedos aqui, né? Para poder fazer determinadas contas. Bom, e tem muita gente que faz isso até hoje. Você conta com os dedinhos, Anderson? Eu também conto até hoje. Pró Vânia, conta, Pró Vânia? Conta com os dedinhos? Pró Vânia também conta com os dedinhos. O que, Anderson? Você também ensina a contar com os dedinhos? Eu também ensinava meus alunos e vou continuar ensinando, tá? Bom, eles também usavam o quê? As partes do corpo para medir as extensões. Lembra quando a gente falou lá dos egípcios, que eles tinham uma metodologia para medir as terras, e aí eles usavam cordas e tal. Mas, você já ouviu falar em braçada de terra? Polegada, né? E aí, quem aí de vocês, na hora do intervalo, para poder brincar, não medir alguma coisa, por exemplo, com os pés, né? Ou dando passadas, para que os dois lados do campo do futebol, por exemplo, tenham o mesmo tamanho, do baleado, né? Bom, e com... Ah, do gude que você mede com palmo. Isso, bem lembrado, Anderson. E aí, se usa o palmo também como o quê? Como medida, né? De gude? Eu não acertava a brincar de gude. Eu tinha uma coordenação motora horrível, então eu sempre errava a direção. Assim, sou péssima de mira, né? Com o tempo, descobriram quais as formas geométricas mais adequadas para suas peças de cerâmica, né? E para o quê? A ponta das lanças. Então, percebam que, com o passar do tempo, a matemática, ela foi o quê? Ficando ainda mais e mais importante. Desde formas geométricas, né? Que se adequavam aí às peças de cerâmica que eram construídas, até uma ponta da lança. Porque a ponta da lança é um formato geométrico, não é isso? E a gente já viu aqui as formas geométricas planas e as não planas, as espaciais, tá? Vamos continuar vindo aí depois. Bom, o hábito de usar os dedos das mãos para contar funcionava mesmo. Assim, as pessoas, né? Se acostumaram a contar de cinco em cinco. Por que de cinco em cinco? A mão, né? Geralmente, as nossas mãos têm o quê? Cada uma cinco dedos. Geralmente, porque a pessoa... Existem pessoas que nascem com um dedinho a mais, né? E aí nascem com esse sexto dedo. Ou, por alguma razão, alguma particularidade aí, acidente. Ou já nasceu com... Faltando algum desses dedos. Mas, também dá para se contar. Bom, de cinco em cinco, porque cada mão costumeiramente tem cinco dedos. Ou o quê? De dez em dez. Porque juntando cinco mais cinco, eu tenho quanto, Anderson? Dez. Tanto é, isso aí é tão eficiente, que funciona o quê? Até hoje. Então, automaticamente, você já sabe que na sua mão tem cinco dedos, certo? Então, eu preciso contar... Não, eu já sei. Ah, cinco. Né? Quando a gente vai brincar de paroímpa, inclusive. É muito útil essa questão dos dez dedos. Vamos lá. Acontece, né? Que quando as quantidades eram muito grandes, né? Não havia mão que chegasse. Porque, tipo, cinco, dez. Põe as suas, Anderson. Dez meia, dez de Anderson, vinte. E se o número fosse vinte e cinco, por exemplo? Seria suficiente as minhas mãos e as de Anderson? Não. Então, precisava-se achar uma maneira melhor para se contar, né? E aí, o que foi que aconteceu? Cada cultura, né? Começou a investir nisso aí e descobrir um jeito, né? De representar as mãos cheias. Inclusive, a gente viu isso lá. Quando a gente falou sobre cultura africana, né? Do continente africano. A gente falou sobre os egípcios. Retomada de conteúdo aqui para vocês. A gente falou sobre os egípcios e sobre o quê? Os números, né? E os egípcios, eles usavam o quê? Símbolos diferentes, né? A cada nova mão cheia. Ou seja, de cinco em cinco. Então, cinco, um símbolo. Mais cinco, dez. Era um outro símbolo. E assim, eles foram o quê? Simbolizando os números. Bom, tinha símbolos, né? Para as unidades, dezenas, centenas e milhares. Depois, era só colocar os grupos lado a lado. E assim, eles obtinham o quê? O valor. Então, ele tinha um símbolo para um, para dez, para cem, para mil, dez mil, cem mil, um milhão. Então, tinha símbolo aí, para, e dá para se fazer um arranjo. Um exemplo disso são os algarismos romanos aí, que é para, sempre que aparece século aqui, ela está falando com vocês. Tá? E fala, olha, algarismo romano. Bom, os chineses, né? Os chineses usavam palitos. Olha que coincidência, né? Eles comiam com palitinhos, eles também usavam palitos, né? Para fazer o quê? As suas operações. No início, os palitos eram grandes. Depois foram diminuindo. E eram usados como símbolos, né? Para representar os números de um a nove. Né? Por quê? Porque, para eles, o zero simplesmente não existia. O zero era no espaço vazio. Cada número tinha um valor, dependendo da sua posição, no conjunto de palitos. Então, eles arrumavam os palitos, né? E formavam aí os números de um a nove. Nesse sistema gráfico arcaico de numeração, A unidade era representada por um traço horizontal. O que é horizontal, né? Vamos lá. Ó, olha só o horizonte. A linha do horizonte. Que é o quê? Ó. Aqui, ó. Na linha do meu olhar. E ela tá o quê? Deitada. Então, horizonte. A linha está o quê? Deitada. Na vertical, ó. É só a gente lembrar de coluna vertebral. Que é essa coluna que... Ó. Que é essa coluna, não. Que é essa parte aqui do nosso corpo. Então, a coluna vertebral, ela fica o quê? Em pé. Linha do horizonte. Deitada. Coluna vertebral. Em pé. Então, traço horizontal, ó. Deitado. Traço vertical. Em pé. Tá? Então, vamos lá. Se o traço, ele está na horizontal, Na horizontal, ou seja, deitadinho. Quer dizer o quê, ó? Representa o quê? Uma unidade. E a dezena é um traço o quê? Vertical. Então, aqui, ó. Tá vendo? E aí, eles vão fazendo esses arranjos, tá? Pra conseguir ter o quê? Os números, né? E aí, os chineses conseguem esses números. Então, aqui seria o quê? O, na horizontal, né? Unidade na horizontal. E dezena no traço vertical. Tirando o modo de representar os números, que eram símbolos, né? Um tanto estranhos, esse sistema é quase igual ao nosso. A única diferença é que não existia nenhum símbolo para o zero. Os chineses simplesmente deixavam o espaço, o quê? Em branco. Então, isso aqui é o quê? O número 101. Aqui, né? Vamos começar por aqui. Aqui, unidade. Aqui, dezena. E aqui, o quê? Centena. Então, se eu tenho um aqui e tenho um aqui, Então, 101. Mas, pro aqui, não tem nada. Exatamente. Pra eles, o zero não existia. E, por não existir, o espaço ficava em branco. Então, eu sabia que aqui é o número o quê? 101. Bom, isso, né? Não causava nenhum problema pra eles. Por quê? Porque não faziam seus cálculos em papel. Eles faziam os cálculos aonde? Na cabeça ou em tabuleiros. Parecidos com o jogo de xadrez. Que é aquele tabuleiro, né? O tabuleiro pra gente aqui, o tabuleiro de dama também. Que é aquele cheio de quadrinhos, né? De duas cores. Os grupos de palito, eles eram colocados em casas. Que representavam unidades, dezenas e centenas. Que a Pro, inclusive, já explicou aqui pra vocês, né? Unidade 1, dezena é o quê? 10 unidades. E a centena será 100 unidades, né? O nome do tabuleiro era Swampan. E os quadrados vazios significavam o quê? O zero. E aí eles simbolizavam. Era mais ou menos isso aqui. Aqui é um desenho, obviamente, uma ilustração. Mas o tabuleiro que a Pro falou era esse aqui. Eles iam disponibilizando o quê? Os palitinhos aí. Um método muito simples e rápido, né? Pra fazer cálculo surgiu no Oriente Médio, né? O ábaco, que era feito de algumas fileiras de bolinha, de bolinhas, numa prancha retangular. E existe até hoje. Em algumas escolas é possível encontrar o ábaco. É possível também encontrar o ábaco em algumas lojas de brinquedo. E é mais ou menos isso aí. Eles usam? Pronto. Os cegos utilizam, o Anderson tá dizendo aqui agora, que os cegos, eles utilizam, né? Pra contagem. Por quê? Porque é bem tátil. É de você pegar mesmo. Inclusive, vocês podem produzir isso aí, um ábaco, em casa. É simples, né? Bom, percebam aí na imagem. Eu vou abrir aqui pra vocês. Aqui é a imagem, né? Tem aqui U, D, C e U, M. Por que a prova vem de trás pra frente, né? Porque primeiro vem o menor valor, que é o quê? A unidade. Unidade começa com que letra? U. U, unidade. Depois vem o quê? As dezenas, que é o quê? D de dezena. Depois vem o quê? A centena. E começa com o quê? Com C. E por último, aqui nesse ábaco, que existem ábacos maiores, né? Unidade de milhar. Então, vamos aqui analisar essa imagem. Olha quantas bolinhas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco unidades. Bom, aí eu dissesse o seguinte. Olha, tem cinco unidades aqui. Eu vou somar, né? Mais seis. Eu iria colocar onze unidades aqui? Não. Por quê? Porque dez unidades, não é isso? Dez unidades. Eu vou pra uma dezena. Aí, o que é que iria acontecer? Eu iria, dessas onze unidades, eu iria tirar dez. Eu iria trazer pra cá? Não. Eu iria trazer uma só. Porque dez unidades é uma o quê? Dezena. Parece um pouco complicado, mas... Como sempre, nossa aula aqui terá uma parte prática. Tô começando a pegar gosto aí por essa parte de ensinar com vocês através da prática. E vamos fazer isso aí, pra vocês verem na prática como é que funciona um abaco, tá? Bom, os cálculos são feitos assim. Uma bolinha, né? Em uma certa coluna, né? Vale dez bolinhas na coluna, imediatamente à sua direita. Ou seja, uma bolinha aqui é que vale a dez bolinhas aqui. Uma bolinha aqui é que vale a dez bolinhas o quê? Aqui. Uma bolinha aqui é que vale a dez bolinhas aqui. E os números, né, são digitados empurrando-se as bolinhas para cima. Ou seja, você vai, ó, transferindo. Então, aqui. Tá aqui. Duas unidades, né? Isso? Uma, duas. Tem o número dois aqui. Três o quê? Dezenas. Tá aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro o quê? Centenas. E por isso ele está nessa casa aqui. Milhar, né? O M de milhar ou unidade de milhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco unidades de milhar ou apenas milhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dezena. Aldeia aqui. Dezena de milhar que tá aqui. Vamos lá. Bom, o cálculo, né, está presente na nossa vida desde o nosso nascimento. Quase tudo no nosso cotidiano gira em torno de quê? Números, medidas, figuras geométricas e outros conceitos que é inerente ao quê? A disciplina de matemática, né? A cálculo de modo geral. Quando a gente vai no mercado, né? A gente precisa do cálculo. Lá na receita que a PRO ensinou, né? Na semana das festas juninas. Lembra que a PRO falou várias vezes com relação a peso, a unidade de medida, né? Você usa uma maneira pra líquido, outra coisa pra coisas mais sólidas. Então, eis aí uma diferença. Se a gente não tem esse conceito matemático, como é que a gente vai saber? Não é isso? Ah, o feirante lá, ele utiliza, né? Tanto pra poder passar um troco, pra vender uma mercadoria, como pra aquele que usa peso, pra aquele que vim de unidade. Então, se você não souber os numerais, como é que você vai comercializar alguma coisa? O dentista, ele precisa disso, não é isso? Se a gente pega um transporte coletivo, a gente precisa pagar uma pasta, a gente precisa saber quando a gente vai receber de troco. Se a gente olha as horas, a gente precisa disso pra saber. Olha, vai começar a aula da PRO Maria 8 horas. Se eu não sei os numerais, né? Esse conceito tão básico da matemática, eu vou conseguir olhar as horas? Também não vou. Olha, a PRO passou uma atividade. Às vezes a gente fala as coisas e nem percebe. Passou uma atividade. Então, olha o numeral aí. Então, percebam, olha aí, comecem a imaginar. Hoje aí, com uma atividade pra vocês, comecem a pensar em tudo que vocês estão fazendo, o que é que a matemática, na verdade, está envolvida. Das profissões, né? Com essas profissões que a gente pensa assim, às vezes, olha, matemática, não, não entra aqui, mas acaba entrando. Olha, o advogado precisa da matemática. Aonde é que não estão os numerais? Qual a profissão, né? Que, de fato, não se usa os números? Ah, pra uma jogadora de futebol, não precisa. Precisa, sabe por que precisa? Porque ele precisa saber até a força que ele vai bater na bola. E ele sabe, né? Os numerais que estão nas camisas. Então, qual a profissão? Que, de fato, não se precisa dos numerais? Fica aí um desafio pra vocês, tá? Vamos passando. Ó, antes mesmo de entrarmos na escola, já temos o quê? Já temos contato com noções matemáticas no nosso dia a dia. Aprendendo sem sequer perceber. Então, a gente precisa parar de achar que só se aprende matemática na escola. Em casa, vocês aprendem matemática. Quando vocês chegam na escola, na verdade, você já tem noções dos numerais, já tem noções de muita coisa. E mesmo a pró, né? Mesmo o professor de vocês ensinando lá na escola, tem muita coisa que você faz o quê? Acaba reafirmando, acaba refazendo em casa. Acaba o quê? Aprendendo ainda mais na prática. Padeiro, garçom, arquiteto, chefe de cozinha, médico, pediatra, costureira e astronauta, né? E tantas outras aí. O que essas profissões têm em comum? O cálculo. É isso aí. O cálculo. É isso que elas têm em comum. Foi o que a pró acabou de falar com vocês. Será que existe, de fato, uma profissão aí que não precisa de cálculo para nada, que não precisa dos numerais, que a matemática não esteja envolvida? Encontrando, olha, o que vocês irão escrever aqui embaixo. E se, por exemplo, alguém escreveu uma profissão... Pronto, vamos imaginar aqui, né? Como a pró deu o exemplo, jogador de futebol. Ah, mas aí eu discordo do calaguinha. Eu posso dizer assim, não. Precisa de cálculo, precisa dos numerais por isso, por isso e por isso. Só não pode deixar de participar da aula. Bom, a matemática, ela faz parte de quase todas as profissões, né? E está presente no dia a dia de todos nós, mesmo que não percebamos. Por que a Pró colocou aqui quase todas as profissões? Por que está a pista aí, né, Anderson? Ficou a pista? Você conseguiu pegar, Anderson? Esse quase todas, por que? Quem descobrir qual é a profissão, né? Que não precisa do cálculo, é só colocar aqui embaixo. Vamos lá. Bom, vamos assistir um videozinho, né? Que é resolvendo a adição e subtração pelo método da decomposição dos números, certo? Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender a fazer adição e subtração usando o método da decomposição de números. Vocês já aprenderam a armar e efetuar a continha de adição e subtração. Hoje nós vamos resolver pelo método da decomposição. A ideia do método da decomposição é que vocês vão fazer conta de adição e subtração sem precisar de armar e efetuar. A ideia é que estimule vocês o cálculo mental dessas adições e subtrações. Eu vou auxiliar vocês aqui. No meu primeiro exemplo, eu tenho 145 mais 504. Observe que você está pegando o número 145 e você está adicionando 504. Para começar, eu vou pegar o número que está sendo adicionado e eu vou decompor ele. Então, eu vou decompor 504. O que é 504? São 5 centenas, 0 dezenas e 4 unidades. 5 centenas, 500. 0 dezenas, 0. 4 unidades, 4. Essa é a decomposição. Agora, eu vou fazer a minha adição com essa decomposição. Com esse número já todo feito a sua decomposição. Então, eu vou pegar primeiro 145. Tá aí, 145. Eu vou adicionar ele a 504. Só que eu vou adicionar a sua decomposição. Primeiro, vou adicionar a 500. 145 mais 500 não é uma conta difícil de você fazer de cabeça, mentalmente. Você vai somar só as centenas aí, né? Praticamente. Então, 145 mais 500, 645. Pego 645 e eu deveria somar com a dezena. Mas a dezena é 0. Preciso somar com esse 0 aqui? Não, porque todo número somado com 0 é ele mesmo. Então, eu vou desconsiderar esse 0, que não altera o resultado. E vou somar com a minha unidade. Então, 645 mais 4. 645 mais 4 também a gente consegue fazer mentalmente. Que é igual a 649. Observe que fazendo a decomposição do número que está sendo adicionado, nós conseguimos fazer essa adição sem precisar de armar e efetuar a conta. Próximo exemplo. 876 menos 456. Observe que eu estou tirando 456 de 876. Então, o primeiro passo é você decompor esse número que você está tirando. Qual que é a decomposição de 456? 4 centenas, 400. 5 dezenas, 50. E 6 unidades. Então, é 400 mais 50 mais 6. Essa é a decomposição. Agora, eu vou fazer a subtração. Primeiro, eu vou pegar 876, que é o número que eu tenho. E eu vou subtrair, eu vou tirar esse número que eu fiz a decomposição. Então, primeiro eu vou tirar 400 menos 400. É uma conta simples de resolver mentalmente? Sim. 876 menos 400, 476. Vou pegar os 476 e agora eu vou tirar essa dezena aqui, que é 50 na minha decomposição. 476 menos 50 é igual a 426. Ótimo. Por fim, eu vou pegar o 426 e vou subtrair a unidade que eu tenho da decomposição do número. 426 menos 6, 420. Então, observe que nós fizemos uma subtração, sem precisar de armar e efetuar essa conta, apenas observando a decomposição do número que está sendo retirado. Certo? É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Bom, vamos resolver uma situação problema aí, para que vocês possam, de fato, exercitar tudo isso aí que vocês viram no vídeo. Mas que a Pró também, lembram lá do nosso quadro da NASA? Ele vai aparecer aqui hoje também, tá? Vamos resolver. Olha só a continha que tem aí. Em um cinema, né, cabem 458 pessoas, certo? É a capacidade total dele. Primeiro é o seguinte, para você resolver uma situação problema, você tem que fazer o quê? A leitura, prestar atenção, certo? Em cada informação que vem aí. Inclusive, fazer o quê? Pensar sobre o que, de fato, será respondido. O cinema cabe 458 pessoas. Para a sessão das 20 horas, né, a sessão das 8 da noite, porque 20 horas é 8 da noite, entrou o quê? 415 pessoas. Então, eu tenho duas informações aí. A capacidade máxima, né, que é 458 pessoas. A minha segunda informação, né, é que na sessão das 20 horas, couberam, ficaram o quê? 415. Atingiu a capacidade máxima? Não. Bom, quantos lugares ficaram vazios? Ou seja, né, faltaram quantas pessoas para chegar aí na capacidade máxima? Faça o cálculo e responda. Vamos lá, vamos tentar no passo a passo? Vamos sim. Bom, primeiro eu vou fazer o quê? No cinema cabe 458 pessoas. 458, eu vou dividir centena, dezena e unidade. Lembrando que U é de unidade, dezena e o quê? Centena. Então, olha só a divisão que eu já fiz aqui. Primeiro eu tenho o quê? 400, né? 400, eu vou tirar aí. Que é o quê? 4 centena. Depois, ó, só 50, mas é o quê? Cada um na sua casinha. 5 dezenas, né, que equivalem ao quê? As 50 unidades. E quantas unidades no total? 8. Então, perceba que o que foi que a Pró fez aqui? Ela, ó, pegou 400 e arrumou aqui. 4 tá na casa da centena, eu botei aqui. O 5 tá na casa da dezena e o 8 na da unidade. Pronto, completei aqui os espaços e vamos lá. 415 agora. São quantas, né? Centenas? 4 centenas. E aí, quantas dezenas aqui, ó? Completo. Depois eu tenho, ó, uma dezena, não é isso? Ó, uma na casa da dezena. Ó. E depois eu tenho quantas unidades? Cinco. Bom, vamos fazer essa conta, certo? E a gente vai ao passo a passo, certo? Vamos lá. Primeiro o quê? Centena. Depois o quê? Dezena. E unidade. Ó. Por que zero? Se eu tenho 400 e tiro 400, eu vou ficar com alguma coisa? Não fico com nada, não é isso? Bom, aí a gente vai pra dezena, certo? Pronto. Aqui, ó. A primeira casinha, que é a casinha da unidade, porque eu tenho nada e tiro nada. Eu tenho zero e tiro zero, eu continuo com zero. Mas aí eu vou pra da casinha mesmo da dezena, não é isso? Se eu tenho cinco, cinco coisas, e eu vou subtrair uma coisa, eu vou ficar com quatro. Quatro. Olha como ficou mais fácil fazer essa conta desse jeito. É isso? Vamos pra casa da unidade agora. Olha só. Eu tenho oito, né? E aí desse oito eu vou fazer o quê? Tirar o quê? Cinco. Oito. Eu tiro cinco. Ó. Eu fiquei com três. Qual foi o meu resultado? Quarenta e três. Então faltaram quantos lugares pra serem ocupados? Quarenta e três lugares. Fácil demais fazer assim. Olha só. Para o aniversário, olha outra conta agora. Vai ficar um pouquinho, né? Um pouquinho de nada mais difícil. A gente fez uma de subtração. Que vocês podem aí, algumas pessoas chamam de, continha de menos, né? Menos. Ou subtração. Para o aniversário de Daniela, foram feitas cento e quarenta coxinhas, quarenta e cinco quibes e cento e vinte pizzas, né? Quantos salgados foram feitos? Faça o cálculo e responda. Vamos ver? Então, primeiro, cento e quarenta coxinhas, ó. Cento. Porque um tá no quê? Na casa da centena. Olha lá. Então, eu já vou arrumar aqui. Cem. Não é isso? Já botei. Depois, ó. Casa da dezena. E depois, eu tenho o quê? Não tenho mais nada, porque eu não preciso colocar o zero como unidade, porque eu não tenho unidade. Os quibes, né? Eu tenho o quê? O quatro ali na casa da dezena, não é isso? Aí, eu vou pegar esse... Vou desmembrar e fazer esse quarenta. E depois, eu tenho cinco na casa da unidade, que forma o quê? Os quarenta e cinco quibes aí. Aí, eu venho pra cento e vinte pizzas, ó. Cento. Porque o um tá na casa da centena. Depois, olha só. Eu tenho o quê? O dois na casa da dezena. E aí, eu completo com o zero, porque é o numeral vinte. E, ó. Eu vou formar a minha conta. Aí, agora ficou muito fácil. Tudo que é unidade, eu irei somar. Tudo que é dezena, eu irei somar. E tudo que é centena, eu também irei somar. Então, aqui. Unidade. Vamos aqui. Zero, zero, zero. Cinco, zero, zero. Zeros. Com mais cinco, eu vou ter quanto? Ó. Cinco. Aí, eu venho aqui pra dezena, certo? Zero. Quatro com quatro. Quatro com quatro, eu tenho o quê? Oito. Mas aí, ali embaixo, aparece o quê? O dois, né? Eu tenho oito. Vamos botar assim. Oito. E aí, fica faltando o quê? Dois. E aí, eu formo o dez. Perguntinha. Eu posso colocar o dez aqui embaixo? Não. Por que eu não posso colocar o dez aqui embaixo? Lembra de quando a gente estava falando sobre o ábaco? Sempre que forma dez em uma dessas casas, eu faço o quê? Transfiro uma bolinha pra próxima. Nesse caso, eu vou transferir o número um pra próxima casa. Qual é a próxima casa? A casa da centena. Tá. E aí, eu faço o quê? Nesse espaço aqui da dezena, né? Eu coloco o zero. Por quê? Porque eu fechei o número dez. Eu subi uma bolinha, né? E vou permitir que esse lugar aqui fique espaço, porque eu não tenho mais dezena. Se fosse onze, eu iria colocar o número um aqui embaixo, né? Porque sobrou uma dezena. E, ah, não. Dez passa pra próxima casa. Sempre que aparece dez, próxima casa. Se fosse vinte, a mesma coisa. São duas o quê? Centenas. Passa pra próxima casa. Olha só. E por isso, o número zero fica aqui. E aí, o um, por quê um? Porque, olha, eu tive o quê? Dez dezenas que formam uma centena. E aí, eu vou somar esses três. Um, mais um, mais um. Um, mais um, mais um. Que dá o quê? Ó, três. Então, qual o total, né? Quantos salgados foram feitos? Trezentos e cinco. Mas, né? Agora é a hora da gente utilizar o quadro mágico, né? Vamos resolver essas continhas aqui, certo? Né? A prova vai fazer a mágica acontecer aqui junto com o Anderson pra que a gente possa fazer essas continhas. E a gente volta em breve. Olá, meus amores. Não, Pro Marinha não ficou invisível, tá? Perceberam aí que temos uma outra visita ilustre. Ione, não. Anderson não mudou, tá? Anderson tá ali guardadinho. Resolvemos guardar Anderson numa caixinha. E trouxemos pra vocês Ione. Seja bem-vinda, Ione, tá? Bom, Ione vai ficar com a gente aqui hoje para a nossa prática de matemática, tá? Então, vamos lá? Viram que a Pro Maria, né? A Pro Maria não pode aparecer pra vocês. Seria meio estranha pra colar o rosto aqui na mesa agora. Estamos hoje usando, ó, o nosso quadro. Aquele quadro da NASA. Ó, ele aqui, tá vendo? O quadro da NASA, que a Pro mostrou pra vocês. E vamos começar a resolver aquelas continhas, né? Utilizando o quê? Decomposição e cálculo mental. A primeira continha que tinha lá na atividade era a seguinte. Se a caleta da Pro Maria hoje tá horrível. Jesus amado. 144. Deixa eu abaixar um pouquinho o meu quadro da NASA. 144 mais 23. 144 mais 23. E isso seria igual ao quê? Como é que eu posso fazer essa conta? Eu vou subdividir isso aqui. Primeiro eu tenho o quê aqui? Vou até pegar um piloto de uma cor diferente, pra o negócio ficar colorido. Então, eu tenho aqui, ó, unidade, não é isso? Aqui do ladinho eu tenho a dezena. E aqui eu vou ter quem? A centena. Aqui eu tenho a unidade. Aqui eu tenho a dezena. Eu tenho centena? Não tenho. Então, vamos lá. Primeiro, ó, vou botar aqui. 100. Aqui eu tenho centena? Não. Então, será o quê mais? Ó, zero, zero, zero. Olha só. 44. Aqui eu tenho o quê? Quatro, ó, dezenas, ou seja, 40 unidades. Aqui eu tenho quantas dezenas? Duas, ó, duas, ou seja, 20 unidades. Aqui eu tenho quantas unidades? Quatro. E aqui eu tenho quantas? Três, né? E aí eu vou, ó, ver como é que eu posso fazer isso aqui. 100. Não tenho mais nenhuma centena. Eu vou manter o meu 100 aqui também. Olha só. 40, né? Mais 20. Olha. 40 mais 20. Ou seja, quatro dezenas mais duas dezenas. Quatro mais dois dão seis. Mas se é dezenas, ó, o zerinho aqui que a Pró tem que colocar. E aqui eu tenho só as unidades. Quatro mais três. A gente pode fazer o quê? Contar nos dedinhos. Eu tenho quatro. Essa unha maravilhosa da Pró, vocês devem reconhecer pela unha feia. Com mais três. Não é isso? Quatro mais três. E Unha, como ela é novata, ela tá achando graça. Ela ainda não se acostumou com as brincadeiras da Pró Maria. Pode rir, Unha. Os meninos aqui se acabam de rir com a Pró Maria, tá? Quatro mais três. É o quê? Sete. Ó, Unha, eu queria lhe contar. Quem disse que a minha unha é feia foi a Anderson, tá? A Anderson disse que minha unha é muito feia, inclusive. Traumatizei. Então, vamos lá. Eu tenho o quê aqui, ó? Vamos resolver isso aqui da melhor forma possível. Pra eu chegar o quadro da Nasa um pouquinho pro lado. Eu tenho o quê aqui agora? Uma, né? Centena. Seis dezenas, ó. E sete unidades. Então, vamos lá. Uma centena. Vou botar em vermelho, que é pra ficar colorido e bonito. E a Unha visita, ela vai dizer assim, Nossa, como Pró Maria gosta das coisas coloridas. Ó, uma centena. Seis dezenas e sete unidades. Então, isso aqui, ó. A minha continha aqui do início dá quanto? Cento e sessenta e sete. Então, fizemos aí a nossa primeira continha. Aprendeu, Ione? Aprendeu? Pode responder. Isso. Aí, eu tô vendo, Ione, aprendeu, gente. Aqui a gente aprende também, Ione. Fazer conta, a gente aprende a fazer tudo. Próxima continha, né? Vamos lá. Duzentos e sessenta e quatro. Duzentos e sessenta e quatro. Duas o quê? Qual da NASA? Duas centenas. Ó, sessenta. Seis dezenas. E quatro unidades. Mais, olha só. Duas o quê? Ó. Dois. Duas centenas. Ó. Trinta e o outro. Três dezenas. E oito unidades. Então, aqui eu tenho todas. Ó. Aqui eu tenho centena. Aqui também eu tenho centena. Aqui eu tenho dezena. Aqui eu tenho dezena. Aqui eu tenho unidade. E aqui eu tenho unidade. Vocês lembram, tá? Vou botar o sinalzinho de igual. Que quando, né? Eu completo dez unidades, eu tenho uma dezena. E se eu completar dez unidades, eu faço o quê? Ó. Acrescento mais uma onde? Na casa da dezena. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Duas. Ó. Canetinha colorida. Vamos lá. Duas centenas. Ou seja, duzentas unidades. Isso mais as duas dezenas daqui. Centenas, desculpa. Centenas, ó. Então, duzentas unidades, duzentas unidades. Né? Eu vou botar o resultado aqui do lado daqui a pouco. Aqui eu tenho, ó. Seis na casa da dezena. Ou seja, seis dezenas, que é o quê? Sessenta unidades. Aqui eu tenho três na casa da dezena. Então, aqui eu teria o quê? Ó. Três dezenas. Mais o quê? São o quê? Trinta unidades, certo? Aqui eu tenho quatro. Quatro unidades, né? Mais oito unidades. Presta bem atenção nessa explicação da PRO, porque aqui, tá? A gente vai ter o quê? Completar as dez dezenas que vai passar para a centena. E assim também vai acontecer aqui com a unidade. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Vamos começar de baixo para cima. Né? Quatro mais oito. Você sabe, Uni? Quatro mais oito. Eu tenho quatro. Vou acrescentar oito. Então, vamos lá. Oito, né? Com mais quatro. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, quatro mais oito é? Ó. Doze. Aí, vem a perguntinha na PRO pra vocês. Doze. Eu posso colocar o numeral doze todo aqui no cantinho, na casa da unidade? Não posso. Por quê? Porque eu tenho o quê aqui? Vamos desmembrar esse doze. Tá? Então, isso aqui dá quanto? Ó. Doze. Né? Pra vai suspender um pouquinho o quadro. Deu doze. Doze é igual o quê? Uma dezena, não é isso? Mais duas unidades. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui na casa das dezenas, eu vou, em vez de botar já o sinal do igual, eu vou pegar esse dez aqui, ó. E vou acrescentar aqui. Por que eu tô acrescentando? Porque eu não posso colocar doze unidades aqui. Porque doze, eu tenho já uma o quê? Uma dezena. Se eu tenho uma dezena, eu vou estar na casinha errada, não é isso? Pronto. Então, eu já subi. Sobrou quanto aqui? Dois, não foi isso? Por quê, ó? Vou botar certinho aqui e subiram. Ó. Pronto. Então, eu já sei que na minha casa da unidade, eu terei o quê? O número? Dois. Aí, agora eu vou somar aqui. Seis, né? Seis. Dezenas. Três dezenas e uma dezena. Seis mais três. Seis, sete, oito, nove. Beleza. Eu ainda tô o quê? Na casa certinha aí. Mas aí, eu tenho esses dez aqui. Que vai fazer o quê, ó? Seis. Sete. Oito. Nove. Com esse outro aí, ó. Dez. Então, eu vou ter o quê aqui, ó? Sem. Sem. Cabe na casa da dezena? Não cabe. Aí, o que é que eu faço? Eu vou desmembrar. São dez o quê aqui, ó? Dez dezenas. Que dá o quê? Ó. Uma centena. Então, esse sem aqui, ó. Ele sobe. Então, ele vem pra aqui, ó. Mais sem. E aqui, sobrou alguma coisa? Não. Aqui, eu fico com o meu zero. Então, a casa da dezena vai ficar o quê? Com zero. Então, vamos lá. Tenho aqui. Duas centenas. Duas centenas. E uma centena. Dois. Com mais dois, dá quanto? Quatro. Com mais um, cinco. Então, aqui, eu vou ter o quê, ó? Cinco centenas. Pronto. Parece complicado, mas praticando isso fica fácil demais. Aí, agora, eu vou somar esse resultado com esse resultado com esse resultado. Certo? Então, eu tenho aqui, ó. Cinco na casa aqui, não é isso? Com o zero que sobrou aqui, porque não sobrou nada. E o dois daqui. Então, qual é a minha resposta aqui? Quintos e, ó. Quintos e dois. Aí, vocês podem me perguntar. Ô, Pró, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque, na nossa cabeça, quando a gente separa as partes de uma conta, fica muito mais fácil de fazer. Vamos lá. Próxima pontinha. E aí, Oni, achou fácil? Ou achou difícil? Fácil ou difícil, Oni? Achou fácil. Aí, eu tava vendo em Oni, a gente achou fácil. Chegou aqui hoje, já tá achando um negócio fácil. Então, certo mesmo, a gente dificultava a vida de Oni. Vamos dificultar. Quer que ela achasse assim? Não, Pró, e agora? Eu não achei fácil, não. Vamos aqui agora pra uma outra conta. Certo? A nossa conta de número três. Duzentos e, ó. E sessenta e cinco. Tá? Mais duzentos e quatro. E agora? Né? Eu poderia armar a minha continha, mas vamos imaginar que eu estou no mercado. mercado, né? E aí, eu tô no mercado, eu preciso fazer essa conta rápido. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou desmembrar e vou separar as partezinhas da minha conta pra ficar mais fácil. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Quantas unidades aqui, ó. Depois, quantas dezenas e quantas o quê? Centenas. Eu vou fazendo por partes. Então, eu posso começar daqui, né? Se você achar mais fácil, como eu também posso começar das unidades. Vamos agora começar pela unidade. Perceba quantas maneiras a Pró já ensinou, né? De desmembrar e de fazer a mesma continha de adição. Então, vamos começar agora pela unidade. Quantas unidades eu tenho aqui? Cinco. Quantas unidades eu tenho aqui? Quatro. É isso? Então, a gente vai botar já o sinalzinho de igual aqui. Quantas dezenas eu tenho aqui? Seis, né? E aí, dão sessenta unidades. Quantas dezenas eu tenho aqui? Nenhuma, né? Então, aqui eu tenho zero. Ó. Zero. Não é isso? Zero. Zero, zero. Quantas centenas eu tenho aqui? Dois. Quase que a próxima entala. Quantas centenas eu tenho aqui? Dois. Não é isso? Mas eu coloco o número dois? Não, eu vou colocar o quê? Ó. Duzentas unidades. Por que eu preciso colocar as duzentas unidades? Que é pra eu saber que são duzentas unidades, né? Isso duas centenas equivalem a duzentas unidades. Pra que eu não me confunda na hora da minha continha. Ó. Então, vamos lá. Cinco mais quatro. Eu tenho cinco. Vou acrescentar quatro. Contando nos dedinhos. Cinco mais quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Então, aqui eu já sei que a conta é o quê? Nove. Sessenta mais zero. Eu tenho sessenta reais e não ganho mais nada. Eu vou ficar com o quê? Com os mesmos sessenta, gente. Ó. Eu tenho duzentos e vou... O quê? Somar mais duzentos. Duzentas unidades com duzentas unidades. Ou o quê? Duas centenas com mais duas centenas. Então, dois mais dois será o quê? Quatro, ó. Quatro centenas. Então, é só eu colocar cada número na sua casinha. Unidade. Então, vamos botar aqui, ó. C de centena. D de dezena. E o de unidade. Certo? Então, vamos lá. Quem é a unidade aqui e o número? Botar em vermelho pra ficar colorido. Quem é a unidade? O numeral? Nove. Quem é a dezena que a gente fez aqui, ó? E quem é a centena? Então, a minha conta vai dar o quê? Quatrocentos e sessenta e nove. Quatrocentos e sessenta e nove. Essa é a minha o quê? Resolução. Gente, esse negócio de quadro da NASA é fantástico. Quatrocentos e sessenta e nove. Foi fácil. Não foi fácil, Unha? Foi fácil, foi fácil. Aí você já tá tirando de letra. Quando sair daqui, vai tá calculando tudo. Chegando o mercado, vai tá botando as coisas no carrinho e a conta só fluindo. Então, vamos lá. Vamos para uma um pouquinho mais difícil, como aquela que a Pró fez com vocês, né? Que a gente vai mudando aí as casinhas. Certinho? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Trezentos e cinquenta e sete. Essa é a última que a Pró vai fazer. As outras, né? A cinco, seis e sete. E vocês vão fazer sozinhos. Tem que estar aí no caderninho de vocês. Então, vamos lá. Trezentos e cinquenta e sete. Max, cento e setenta. Isso é igual ao quê? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou começar por onde? Pela minha unidade, certo? Sete. Eu tenho sete unidades aqui. E aqui eu tenho quantas? Nenhuma. Então, vamos lá. Vou deixar aqui já armada. Ô, Deus. Não colori. Não tem nada. Você consegue entender sem colorir? Não consegue, Oni? Preste atenção, porque essa é difícil, viu? Para depois não dizer que é o que eu não ensinei. Cinco mais sete, né? Porque aqui eu tenho cinco dezenas. Aqui eu tenho sete dezenas. Eu estou aonde aqui? Na casa da dezena. Cada dezena equivale a quantas unidades? Dez. Então, eu tenho cinco. É isso? Ó, cinquenta unidades. Mais sete aqui. Sete dezenas. Ou seja, setenta unidades. Vou fazer essa conta daqui a pouco. Aqui eu tenho o quê? O três na casa da centena. Que é o quê? Três centenas é o quê? Trezentas unidades. E aqui eu tenho o número um. Na casa da centena. Que será o quê? Cem unidades. Vamos lá fazer essa conta. Agora eu vou colorir. Eu tenho sete. Com nada. Sete. Não é isso? Sete. Não acrescentei nada, porque o zero é nada. Ó. Pronto. Depois, eu tenho cinquenta mais setenta. Cinquenta unidades mais setenta unidades. Não é isso? Eu tenho cinco mais sete. Eu tenho cinco. Certo? Vou acrescentar aí sete. Opa, o quadro da NASA é tão danosa que ele já tá querendo até voar. Cinco mais sete. Vamos lá. Vou botar até minha outra mão aqui emprestada. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dois. Onze. Doze. Então, cinco mais sete. Eu vou ter quem aqui? Doze. É isso? Mais doze o quê? Ó. Dezena. Não é isso? Vamos lá. Mas, eu posso utilizar esses cento e vinte aqui na casa da minha dezena? Não posso. Aí eu preciso fazer o quê aqui? Deixar só o quê? A dezena. Dezena. Quem é que tá na casa da dezena aqui? Ó. O numeral? Dois. Não é isso? Esse um aqui, ele tá na casa de quem? Da centena. Então, se ele tá na casa da centena, eu venho aqui, ó. E acrescento ele aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho que somar unidade com unidade. Dezena com dezena. Centena com centena. Então, vamos lá. Já tirei ele daqui. Me sobrou quem? Só o numeral? Vinte. Porque só o vinte tá o quê? Na casa da dezena. Então, vamos lá. Trezentos mais cem mais cem. Todos aqui são o quê? Centenas. Trezentas unidades, cem unidades e cem unidades. Três centenas, uma centena e uma centena. Três mais um, quatro mais um, cinco. Então, eu tenho o quê aqui? Cinco centenas, ó. Então, agora eu só preciso fazer o quê? Somar isso aqui que me sobrou. Olha, esse sete com esse vinte, com esse quinhentos. Então, eu vou somar. Então, vamos lá. Cada um na sua casa. Aqui é o quê? A unidade. Aqui é quem? A dezena. Dezena. E aqui é quem? A centena. Aí eu venho aqui. Primeiro, unidade. Ó, quem é a menor? Dezena. Depois, quem? A centena. E é só eu colocar um númerozinho embaixo do outro. Sete. Aqui é quem? Duas dezenas. Aqui são quantas centenas? Cinco. Então, a minha resposta é quanto, Eone? Quinhentos e vinte e sete. Danada de sabida. Quinhentos e vinte e sete. Bom, terminamos a nossa prática aqui por hoje, certo? Vamos voltar aí para a nossa aula. Aprova esse despedir de vocês, tá? Se despeçam aí de Eone, né, Eone? E um beijinho para os alunos. Daqui a pouco voltaremos aí, eu e Anderson, com vocês. E Eone vai participar aí de outras aulas que vocês irão encontrar. E eu estou aqui bem gesticulando e olhando para a câmera, achando que eu estou aparecendo. Tá? Beijo e volto já. A mágica vai acontecer aqui agora, tá? Lembrando, né, que se vocês quiserem aí o quadro da NASA, é só a folhinha de papel, tipo contact. E piloto normal de quadro branco. Beijo. Voltamos. Hoje, Anderson está trabalhando um bocado. Tadinho, gente, né? Mas eu já vou dar o descanso aqui para ele. Porque eu sou boazinha, Anderson. Eu gosto muito de você. Que é isso, jovem? Vamos lá. Nossos beijinhos. Deixa eu botar o slide aqui. Olha só. Leandro Souza, né? Que, na verdade, é Maria Eduarda que está utilizando aí o perfil de Leandro. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Anderson está cansadinho agora, mas ele está bem, viu, gente? Está bem. Antônio Sena Queiroz. Bom dia para a Maria. Bom dia. Maria Eunice Santana Ferreira. Bom dia para a Maria. Bom dia. Júlia. Hã? Pois é. Maria Eunice. Bom dia para mim. Bom dia para a Maria. Júlia Loyola também disse o seguinte. Bom dia, né? Canal da Shelly também disse. Bom dia, bom dia. Carla Nery. Bom dia, pró. Meu nome é Evelyn, né? A senhora pode mandar um beijo para a minha escola municipal, né? Agrário de Oliveira Melo. Um beijo, Carla, né? E Evelyn aí. Carla deve ser sua mãe. Um beijo aí para a escola municipal Agrário de Oliveira Melo. E para a turma de Evelyn. Um beijo nosso aqui. Rose, né? Espera aí. Rosânia. Rosânia Silva Costa, que sempre aparece aqui. Na verdade, é o perfil, né? Provavelmente da mãe, né? Oi, tudo bem com você, para a Maria? Meu nome é Maís e Vitória Costa da Cruz. Mandar um beijo para a minha escola, que também é a Municipal Agrário de Oliveira Melo. Um beijo. E Rosânia continua. Eu moro em Feira de Santana, no distrito de Ipuaçu. Um beijo para a Ipuaçu aí, que está assistindo a gente, Anderson. Não é a primeira vez que Ipuaçu aparece aqui. Manda um beijo para a minha rua. Um beijo para a sua rua. Um beijo para a sua rua, tá? Um cheiro para vocês. E vamos às nossas orientações finais. Que é o quê? Lavar uma mão, lavar outra. E usem o quê? Álcool em gel. Anderson, no dia que você não estava lá, da receita, falei de você com álcool. Você não estava lá, que o álcool possui 500 ml. Usem máscara, usem álcool em gel. Se protejam, se possível for. Pratique o isolamento social, o distanciamento social. Se cuidem para que em breve a gente esteja o quê? Juntinhos. Beijo, que Anderson agora vai dar um descanso. Tchau. 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 Tchau.